O timão do Corinthians embarca ainda hoje para o Japão, onde vai disputar o Campeonato Mundial de Clubes. E a fiel torcida? Bom, a fiel torcida, boa parte do chamado bando de loucos, já está a caminho. Outra ainda finaliza a arrumação das malas. E quem não pode ir, envia o coração. Então, nossa série de reportagens especiais desta semana não podia ser outra, né? Vamos mostrar e tentar decifrar essa paixão que empurra a nação corintiana até o outro lado do mundo. O que enlouquece esse bando pode ser resumido em algumas palavras. Minha vida, minha história, meu amor. Pela minha, tudo. Melhor coisa do mundo. Os sentimentos levam esses apaixonados ao limite do corpo e do bolso, para realizar o que ainda parece um sonho. São corintianos que passam a vida em devoção, não importa o placar. Para o corintiano, ser campeão é detalhe. É um saborosíssimo detalhe. Por quê? É um detalhe que você vai atrás o tempo todo, evidentemente. Mas o não ser campeão não altera em rigorosamente nada a relação com o Corinthians. A paixão corintiana, ela não fica maior por causa de título ou menor porque não ganhou o título. O Corinthians ganha! Fala, Marcelo. E aí? Tudo bem? Cerca de 100 camisetas e pelo menos mil jogos fazem parte da coleção de Marcelo, ao longo de 30 anos. Mas a empolgação dele agora surge de outro número, 198 mil. São os pontos de milhagem, ou melhor, o cartão de embarque para a Copa do Mundo de clubes da FIFA. Eu gosto de fazer parte da história do Corinthians. Então, por exemplo, a pessoa fala, putz, você vai para o Japão e se perder? Não, se perder, perdeu. Mas eu fiz parte da história, eu estou lá presente. O saldo acumulado em sete anos é uma conquista de quem sempre acreditou na vitória. O dinheiro para gastar lá está garantido por um orçamento detalhado em centavos. O professor já está acostumado a fazer malas para acompanhar o timão. O diário de jogos inclui viagens por todo o Brasil. O que eu mais gosto de ser corintiano é isso, é quando você vai para um estádio longe, e quando você olha, tem mais corintiano do que da própria torcida da casa. É saber que atualmente os caras começaram com a ideia de 6 mil corintianos no Japão, e agora os caras estão falando em 20 mil. Mas eu acho que ainda está subestimado, eu acho que vai mais gente. A massa corintiana aumentou nos tempos mais difíceis, nos períodos de jejum. Daí a fama de sofredor que aceita com orgulho. A média de público nos estádios durante a Libertadores foi a maior na história entre os clubes brasileiros. A nova caminhada agora para o outro lado do mundo promete ser uma nova invasão. Os japoneses podem sentir o mesmo que a torcida fulminense em 76, quando o Maracanã ficou dividido com a ocupação da Fiel na semifinal do Campeonato Brasileiro. A viagem dos corintianos para a Terra do Sol Nascente deve ser o maior deslocamento humano intercontinental em tempos de paz já registrado. Mais de 20 mil fanáticos desembarcam por lá nos próximos dias. Um longo trajeto que para muitos começou com uma promessa. A vitória da Libertadores foi comemorada durante o trajeto feito a pé por quatro horas. Eu estou mais emocionado de estar no meio do povo do que no estádio vendo o jogo. Rogério saiu do estádio do Pacaembu em êxtase para cumprir a palavra até chegar em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. A experiência rendeu sensações inéditas. Faltam duas horas e meia. Estou chegando aí, Diadema. Eu nunca senti a emoção como eu senti naquela noite. Eu vi as pessoas comemorarem, a alegria das pessoas. Eu passava na rua, as pessoas me abraçavam. Eu nunca tinha visto essa reação do povo. Ele não sabia, mas a viagem para o Japão já estava confirmada. E foi presente de um amigo. No outro dia eu encontrei ele e ele falou, você vê a pé, né? Eu estava mortão. Eu falei, não, 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 nem ficar de pé. Ele pegou, só que me deu o valor da passagem. Eu comprei a passagem. Hoje tirei meu visto e estou indo para o Japão. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Se não for, a gente empurra. Eu aqui vou ficar empurrando. Fica agora a expectativa para ver o espetáculo dentro de campo e fora dele. Vai ter os caras ali e bem próximos da gente. E com toda essa dificuldade de ter ido, de vender até a mãe, no bom sentido, lógico. Então a responsabilidade aumenta, mas é bacana, porque vai ser um momento que a gente realmente vai precisar, né? De cada voz. O estádio em Toyota, palco da estreia no Japão, vai ser coberto por histórias alvinegras. O que parece loucura, para eles, é motivo de orgulho. Eu pedi demissão do emprego. A barriga começa a gelar. A passagem foi 3,700. Agora não dá mais. Agora não dá mais. Um sacrifício, mas do bom sentido. Agora não dá mais para gelar. Com o que sobrou do FGTS, o serralheiro comprou os ingressos, reservou o hotel e vai deixar a casa em ordem para a mulher e as filhas. Na próxima semana, João será os olhos de toda a família Ribeiro, que mora em um QG corintiano na zona norte de São Paulo. A reação da gente é querer ir também, né? Aí, infelizmente, as condições financeiras não deu, mas, graças a Deus, ele está indo aí, representando a gente aí, daqui, da comunidade. Ele indo para a gente já está bom. E ele vai atravessar o mundo pela primeira vez com tudo o que um corintiano tem direito. Isso inclui um pijama amuleto. Põe por baixo, até eu estou em casa e falo, pô, mas você está pondo duas calças. Eu falo, não, porque essa calça não pode faltar. Está veinha, rasgadinha, mas é sagrada. E um sabonete anti-derrota. Já vem com a ruda e sal grosso que... Está protegendo, protegendo de mão. Sempre protegida. As malas estão prontas e os corações em fase de aquecimento. A perna começa a cremer, a barriga começa a gelar. A mala está pronta, a passagem está a pagar. Japão, eu já vou chegar. E vai Corinthians!